Olá, galera! Aqui é a Re, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Granny e Angeline viraram indianas, viajaram para a Índia. Gente, o mod parece que tá igual, mas eu acredito que Granny e Angeline estejam modeadas. Então fica aí pra gente poder ver elas vestidas de indiana. Galera, esse mod é do So Amo Gamer, beleza? Vai tá aí o nome dele, o canal dele na descrição do game, pra quem quiser ver o mod lá no canal dele. E eu já vou deixando de palavra secreta, Índia, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem Índia vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou Índia? Bora pro game! Gente, será que só a Granny e a Angeline vão estar modeadas? Será que o esgoto não vai estar... Olha, ela tá modiada mesmo. Ela tá. Eu não vi a cara, né? Mas pelo que eu ouvi falar, ela tá com maquiagem e tudo. Eu tô muito curiosa pra ver, gente. Tô muito curiosa pra ver. E a Angeline também, né? Então vamos ficar aí até o final... Eita! Pra gente poder ver tudo. Eu tô muito ansiosa pra ver como é que tá. E tem muitos jogadores da Granny que são lá da Índia, né, meu povo? Tem muitos. Eu sigo vários. O Suamo Gamer, que é o que criou esse mod, ele é da Índia. Então bora lá, galera. Podiam criar um mod da Granny brasileira, que a gente já fez aqui, da Granny brasileira. Mas com o esgoto e a Angeline brasileira também. Seria muito top, né, gente? Seria muito top up! Bora. Vamos matar a Granny. Ai, tadinha, né? Tadinha, mas eu tenho que te matar pra gente poder ver como é que a gente vai fazer com a Angeline. Todo mundo, a gente quer ver de pertinho. Granny Índia e Angeline Índia! Venha, querida! Venha, lindona! Vem, Granona! Vem, Granana! Vem, vem, Granana! Graninja, né? Vem, Gran... Olha, gente! Gente! Gente, ela tá maquiada mesmo! Ó que top que ela tá! Ela tá maquiada com a bandeira da Índia, gente! Ai, amei! E ela tá com a cor diferente também, né? Que normalmente a Granny é cinza, ela tá com a cor de pele normal e maquiada. Como será que está nossa besta Angeline Aranha? Será que o esgoto também está mudeado? Serão perguntas que serão respondidas logo, logo aqui, hein, Renatinha Games. Logo vamos descobrir, né, gente? Foi! Então, pra eu descobrir rapidamente e vencer, a gente tem que... O que é isso? Ah, não acredito! Achei que a Granny tinha deixado ali pra gente não conseguir passar, né? E, galera, lembrando, né? Eu não conheço um brasileiro que traga tanto mod da Granny assim como eu. Tem show de nubice aqui? Tem! Mas chega a dar uma graça, né, gente? Vencer sempre... Vencer sempre não é legal. Tem show de nubice... Tem, às vezes, vergonhas, né? Mas tem muito mod. Tem muita diversão também! Pensei que eu já ia me congelar. Bora! Bora, bora! Ó, gente, a Granny já estava mortinha. Daqui a pouco ela vai estar congeladinha. Porque logo, logo, a gente precisa ir pro esgoto pra ver como está esse esgoto, galera. Será que a Angeline também tá maquiada? Ai, gente, seria muito top, né? Vamos descobrir logo mais. Vamos descobrir logo mais. Ó, já fui pra lá. Taquei ali, gente. E agora eu já vou pegar a arma, beleza? Ué, ouvi um barulho. Será que ela tava lá do outro lado? Tô ouvindo a música de perseguição. Não acho que seja possível isso. Bora! Agora eu vou carregar esta arma pra gente poder matar corvítio. Vou também aproveitar pra levar o livro, beleza, galera? Vamos ver o que a gente vai fazer primeiro. Se a Granny morrer, a gente leva o livro. Se a Granny não morrer até eu chegar ali, a gente vai pro corvo. Então bora pro corvo, gente. Ela não morreu, não. Já vou aqui pro corvo. E aí a gente já mata o corvo. E aí sim ela vai vir atrás da gente, né, galera? Bora! Foi! E aí eu já... Agora eu acho que ela deve vir. Agora a gente leva o livro. Veio! O que que eu vou fazer? Pegar isso aqui, levar o livro e voltar com a chave, beleza? Chave de fenda da Índia! Gente, tem comida indiana que é muito gostosa, né? Alguém já provou aí? Vocês já comeram comida indiana? É... Tem um... Um tempero diferenciado, né, gente? Um tempero muito gostoso. Só bora! Picante também, né? E na tia fala... Só pensa em comida, ó! A gente tá falando de Granny Indie, aí você pensa em comida. Eu só penso em comer, cara! Por que que eu sou assim, gente? Beleza! Foi! Foi, Angeline! Vou pegar aqui a chave de fenda e já vou voltar lá no meu cantinho seguro da almofadinha de gelo, né, povo? E aí, enquanto Angeline cospe a chave, a gente... Meu Deus! Eu acho que você fez barulho e não colocou a almofada! Não pode morrer! Beleza! Agora, ó! A gente vai abrir aqui, pegar o que falta e aí a gente já pega a chave e vaza pro esgoto! Beleza? Ó! Já vou deixar aqui só pra chamar ela pra cá. Daí a gente já fica aqui na sagacidade e espera ela morrer pra gente poder pegar a chave do esgoto, galera! Nossa! O que que foi isso, gente? Que eu ouvi um barulho! Ih! Que coisa estranha! Eita! Vou voltar e fazer o barulho lá! Tô achando que pode ter dado algum ruim! Vou fazer o barulho de novo aqui! Pra ela vir pra cá! Morrer! Vamos ver! Vai, querida! Morre logo! Que demora, gente! Por que que ela tá demorando tanto? Aí sim! Aí sim! Pegar a chave e levar os nossos itens pra gente conhecer a Angelina do esgoto! Se a Angelina vai tá daquele jeito, é... Será que o cabelo da Angelina tá diferente? Não sei, né, gente? Saberemos logo! Vamos lá! Vou pegar aqui, ó... A chave... O alicate e o pauzinho... E a gente já vai ver se o esgoto tá modeado ou se só os personagens, né? Granny e Angelina estão modeados! Beleza, moleza! Firmeza! Só bora! Bora! Pegar meu último item aqui, galera! E... Bora! Foi, povo! O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar aqui... Esse item... Oh, lasqueira lascado! Vai pauzinho! Vai alicate! Eu acho que o esgoto não tá modeado não, hein, gente? Tô achando que é só Granny e Angelina mesmo, hein? Bora! Vamos ver Dona Angelina de perto agora, galera! Cadê? Cadê? Ela passou muito rápido, não deu pra ver, não! E ela foi lá pra aquele lado, então a gente vem pra cá! Mas a gente vai ver, galera! Relaxa que até o final... Ou ela vai pegar a gente... Ou a gente vai arrumar um esquema pra ver, beleza? Deixa eu ver se ela tá aqui... Tô vendo não, hein? Tô com medo! Tô vendo não! Eita! Vou esperar... Ela tem que ir um pouco mais pra frente pra gente poder ir pra lá! Beleza! Não precisa ser pra frente, pode ser pro lado! Vamos pegar nossos itens, já que ela tá andando ali por aquele caminho! Estamos quase finalizando, Granny e Angelina! Soborinha! Soborão! Soborinha de montão! Soborinha! Soborão! Deixa eu ouvir se ela tá perto... Parece que não! Gente, o que 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 eu faço? Eu arrisco? Vou arriscar! Vou arriscar! Será que ela pode tá aqui? Não! Não tá! Beleza, beleza! Valeu a pena correr o risco! E agora? Onde será que essa senhora tá aqui e a gente não tá vendo? Uuuuuh! Vai! Gente, mas eu acho que ela tá com a cara igual! O Angelina, esqueceram de te modiar, foi? Eu acho que tá só a Granny modiada! Que toiteira, galera! Vamos ver no final? De repente no final ela vai aparecer diferente, né? Aguarda aí, falta só um item que tá próximo do final! De repente no final vai acontecer diferente, não sei! Tá faltando o que? A chave, né? Não! Já abri tudo! Ah, o pauzinho! Tá faltando o pauzinho! Essa senhora não vai desistir não, cara! Vem pra cá! Meu pai do céu! Por que que a música não tá parando, povo? Foi, hein? Foi! Ela tá ali daquele lado? Dá tempo da gente ir! Beleza! Eu vou pegar aqui o pauzinho, que eu acho que ela ainda pode tá lá daquele lado! Bora! Ah! Entra! Gente, quase que eu fiquei presa ali na lasqueira! Só falta o pauzinho, então vamos cair até o final pra gente ver se tem alguma diferença no final ou não, beleza? Gente, eu já vou por aqui, que a gente vai bem rapidão... Ah! Meu pai do céu! Meu pai do céu! Gasta aqui! Vai, 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 vai! Vai, vai! Foi, foi, foi! Gente, que susto, hein? Que sustão que eu tomei! Vamos ver agora aqui no final Pra gente ver se a Granny e a Angelina estão modeadas Ah lá, gente, só a Granny tá modeada, tá vendo? Só a Granny A Angelina não tá Mas foi top, né, galera? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! E aí Música